Um dia depois da batalha contra John Jones no UFC 239, que terminou por decisão dividida a favor do americano, Tiago Marreta já fez um exame completo e detalhado no joelho esquerdo, para saber a gravidade da lesão que começou a partir do primeiro round. E o resultado desses exames não é ruim, é terrível. O brasileiro teve ruptura parcial ou completa de todos os ligamentos do joelho esquerdo, o LCM, LCA, LCP e menisco, e a situação pode ainda piorar. O seu joelho direito, que tinha sido alvo de uma cirurgia recente para corrigir um ligamento, também foi afetado e pode ter tido ligamentos rompidos. Marreta lutou por mais de 20 minutos com o joelho esquerdo literalmente solto. O médico ouvido pelo Combate.com ficou muito surpreso como ele aguentou ficar de pé. E é exatamente por isso que o joelho direito sofreu. Porque para compensar a falta de estabilidade, o medo de acabar caindo, o Carioca jogou todo o seu peso, mais de 100 quilos, no dia da luta para o joelho direito. Isso sem contar, claro, todos os chutes baixos e pisões no joelho do John Jones. Marreta já está a caminho de Los Angeles, o UFC obviamente vai bancar o que há de melhor na medicina para tratar da sua estrela, vai passar por cirurgia já essa semana, e a melhor previsão, o melhor cenário possível é que ele volte a treinar em 8 meses. Mas o prazo normal para esse tipo de lesão tão complicada é de 8 meses a 1 ano. Isso quer dizer, se a gente botar 10 meses na média, que o Marreta só poderia voltar a treinar em maio de 2020. E quando eu digo voltar a treinar, não é para entrar num campo e estar pronto para uma luta. É voltar a correr, fazer movimentos básicos, a pensar em chutar. Ele estará nessa época completamente fora de forma, de ritmo. É quase como uma reabilitação, com muita fisioterapia. Tem também o processo mental, você cria certos tipos de fobia, medos de chutar depois de tanto tempo de inatividade. Então é um processo muito longo que o Marreta vai levar meses e meses para voltar ao ritmo, à intensidade, à forma física de um atleta de elite para entrar num campo. Ou seja, a gente está olhando aqui para o Marreta de volta ao octógono do UFC, lá para o final de 2020. Felizmente o MMA é um daqueles esportes que você ainda consegue voltar a trabalhar com qualidade depois de uma lesão tão complicada e tão agressiva. Se ele fosse um jogador de futebol, por exemplo, com a idade que tem, esse seria o fim da carreira do Marreta. O futebol que é um esporte 100% aeróbico, que o seu joelho talize em alta rotação por minuto. Mas a notícia é sim bem pesada, porque o Marreta não é mais um garoto. Ele tem 35 anos já e se voltar a lutar no finalzinho de 2020, estará perto de completar 37 anos. Ele que é de janeiro. 37 anos é a mesma idade, por exemplo, do Gilbert Melendez e do Diego Sanches, dois veteranos que a gente está vendo em claro processo de desaceleração. E é uma pena, porque o grande efeito do Marreta foi ter levado o John Jones a uma decisão dividida. Ter feito um jurado, marcar uma derrota do John Jones oficialmente. Se até o final de 2020 alguém conseguir bater o campeão, pode ser o Johnny Walker, o Alexander Rakic, o Dominic Reis ou qualquer outro, o feito do Marreta, sim, perde um pouco de peso. Então o cenário pode mudar completamente. Esse esporte é tão ingrato, tão difícil, que uma oportunidade grande como essa, às vezes, só aparece uma vez. Então ele que é o número 2 incontestável pode voltar num mundo em que, de repente, ele já seja o número 3, 4, 5 e precise trabalhar de novo, vindo de uma lesão tão problemática, para conquistar o status que ele tem hoje. E é por isso que a demonstração de bravura, coragem, força de vontade, brilho e orgulho do Marreta no último sábado é tão especial, porque ele não botou em risco apenas ganhar ou perder uma luta. Ele botou em risco toda a sua carreira. 99% dos seres humanos, incluindo lutadores profissionais que estivessem com o joelho esquerdo solto e o direito recém-operado, depois de um golpe mais pesado do John Jones, cairiam, arriariam para a posição fetal ou ficariam de cócoras, esperariam o John Jones bater mais um pouco, o árbitro interromper e dizer olha, eu estava sem joelho, não tinha como continuar. E não é porque são covardes ou nada do tipo. Porque o racional e o subconsciente te fazem entender que cada segundo dentro do octógono, magoando aqueles joelhos, necessariamente representa menos tempo de carreira. Então o Marreta rasgou o longo prazo para não perder a maior oportunidade da sua vida. Pouquíssimos seres humanos têm a força interna, a capacidade e a disposição de lutar contra si próprio dessa maneira. Seria uma versão moderna e civilizada de morrer por uma causa. Em primeiro lugar, eu torço para que a cirurgia seja tudo bem, que a recuperação do Marreta seja a mais breve possível, afinal, ele é um lutador profissional, então fisicamente já é totalmente estruturado para que ele consiga fazer toda a parte de reabilitação, fisioterapia, voltar a treinar sem traumas, sem medos, deixar isso tudo para trás. Ele que é um cara bem preparado psicologicamente e todo mundo que entende o que o Marreta conseguiu sobreviver no último sábado que o acompanha. Porque se ele tiver mais companhia durante todo esse processo, maiores números, fãs compartilhando, interagindo com ele, mais empresas estarão olhando para o cara, interessadas nessa exposição. Então o cara vai poder ter patrocínios e ter esse tempo difícil para qualquer atleta mais suavizado. E se a definição de um campeão para Rock Balboa não é aquele cara que bate mais pesado, e sim aquele que aguenta apanhar da vida e continuar seguindo em frente, Thiago Marreta, que foi eliminado do TUF Brasil na primeira fase e chegou às últimas consequências contra o maior lutador que esse esporte já viu, é um grande campeão. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. Se vocês concordam comigo, sigam o Marreta, apoiem o cara, ele merece. E também comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos e até a próxima. Se inscrevam no canal.